Não, pessoal, eu tenho que dar porrada em mim mesmo, porque eu não vou ficar broxa pra agradar eleitor, o voto é problema de vocês, cada um faz o que bem entender com o teu voto, tá cheio de cara aí que é bonzinho pra cacete, todo mundo é bonzinho, coitado do gay, coitado do branquelo, coitado da descendente, coitado da mulher, coitado de quem mais aí, coitado, todo mundo é coitado do Brasil, coitado do nordestino, coitado do gaúcho, coitado do cearense, todo mundo é coitado, olha, nós temos que tratar bem todo mundo, se eu for candidato, eu vou fazer uma campanha pra não ter voto, que eu não vou agradar ninguém, o Brasil precisa de um cavalo de pau, do comandão frente pra retaguarda, vou chegar, não interessa, já, eu vou fazer a minha parte, e os covardes que se preparem como marchar junto com a boiada pro abatedouro, rapaz, ninguém tem pena de ninguém, rapaz, tem pena dos outros, cara, Deus do maior, ó, rosquinha pra vocês, vocês chegaram ao dia, vão ter que trabalhar, ó, rosquinha pra vocês, aquela rosquinha que vocês não gostam, você gosta daquela rosquinha daquele deputado que tá lá em Brasil, você gosta, aquela rosquinha que você pode até gostar, mas zero de dinheiro pra vocês, zero!